Oi gente! Hoje o vídeo é muito, muito especial porque estamos comemorando 10 anos de cantar. É isso mesmo. Eu estou muito feliz e agradecida a cada um de vocês que assistem os meus vídeos. É recíproco. Eu entro na casa de vocês, na vida de vocês e vocês entram na minha através das mensagens de carinho. Os vídeos são feitos para vocês, para minha família, amigos, com todo carinho e dedicação. Estou realmente muito contente com o carinho de vocês aqui no meu canal. 10 anos, mais de 1 milhão de visualizações, o número, a quantidade de inscritos. O que vale é o carinho todo dia. Todo dia eu leio as mensagens que vocês deixam nos meus vídeos. Algumas vezes eu não consigo responder a todas as pessoas que escrevem os comentários. Outros comentários que é só, eu gostei, gostei do seu vídeo. Eu dou o joinha. O meu canal foi criado no dia 14 de fevereiro de 2007. Então vai fazer, vocês virem aí que vai fazer 10 anos. Eu me lembro muito bem como foi o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei foi numa praia muito bonita no Ceará, que se chama Lagoinha. E quando surgiu, porque antes de fazer esse vídeo, eu entrava no YouTube para assistir vídeos, músicas, esse tipo de coisa. Eu nem sabia que podia colocar vídeo lá. Quando eu fiquei sabendo, a primeira ideia que veio foi, ah, eu vou fazer um vídeo para colocar lá. Aí ficou parado por um tempo. Eu não coloquei mais vídeos. Aí depois eu recomecei de novo, porque teve um período da minha vida de, assim, de separação e tudo. Aí eu vim parar aqui na Itália. Como a minha família morava no Brasil, mora ainda no Brasil, eu sentia necessidade de mostrar para eles a minha vida aqui, né? Tinha a Sofie, que estava para nascer, quando eu vim morar aqui. E nasceu, aí eu fiz um vídeo. Não era tão elaborado o vídeo como agora. Eu aprendi muita coisa no YouTube. Aprendi muita coisa mesmo. Porque eu aprendi a editar os vídeos. Depois desse vídeo, eu fiz um vídeo com fotos da Sofie. Que era para o primeiro aniversário dela. Então, aí já era edição de fotos. Porque eu criei um vídeo de fotos. Inclusive, eu trabalho com isso. Eu faço vídeos retrospectivas para aniversário, casamento, comunhão. Tudo. Qualquer vídeo retrospectiva, eu faço com o maior carinho, elaborado. Meto historinha dentro. Dependendo do tema. Eu me profissionalizei nessa área. Foi depois do vídeo da Sofie de um ano. E depois que começou o YouTube, né? Aí eu comecei a colocar vídeos da Sofie. Lá dentro. Que era para a minha família no Brasil acompanhar o crescimento dela. Aí comecei a colocar vídeo meu também. Aí senti, vendo o vídeo das meninas no YouTube. Eu vi que elas faziam vídeo para mostrar maquiagem, produtinhos. E se criou uma amizade dentro do YouTube com as YouTubettes. Que eram as amigas que tinham o mesmo propósito de fazer vídeo. E a gente aprendia muita coisa. Trocava ideias. E tinha temas de vídeo. O Natal das YouTubettes. Aí todas nós fazíamos um vídeo sobre o nosso Natal. O nosso Réveillon, o Carnaval das YouTubettes. Cada uma fazer uma maquiagem. No tema sempre de Carnaval, Primavera. A gente criou o grupo. O grupo no Facebook. O grupo das YouTubettes. Quem quiser entrar no grupo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O grupo é fechado. Mas a gente está em reunião. Para abrir o grupo para todo mundo. Mas quem quiser participar. Entra no link. Que eu vou deixar aqui embaixo. Por enquanto ainda é um grupo fechado. O que mais? Sim. Aí eu comecei a fazer esse tipo de vídeo. De receitinhas caseiras. Receitinhas essas que eu aprendi com a minha mãe. Que minha mãe aprendeu com a minha avó. Que minha avó aprendeu com a bisavó. E a bisavó com a tataravó. E por aí vai. São receitinhas caseiras. De remédio caseiro. Aí maquiagem. Look. Look do dia. Mostrar um look do dia. Eu fiz uma semana de vídeos mostrando tipos de roupas, sapatos que se usa no inverno aqui na Itália. Como na Europa toda. Porque quando eu cheguei aqui eu não sabia me vestir. Uma pessoa que vem lá do Ceará do quente. Chega aqui no inverno, no frio. Não sabe mesmo o que usar. Então nessa semana de vídeos eu explico quais são os tipos de tecidos que se usam no inverno. Os tipos de sapatos, porque é camus, sapatos mais forrados. Que se usa no inverno. Mostrei cachecóis, muita coisa que eu tenho aqui. Coisas minhas, né? Comprinhas. O meu canal também tem muitas comprinhas. As comprinhas que eu faço de supermercado. Supermercado econômico. Que muitas amigas que moram aqui na Itália conhecem. Vê o produto e vão lá. E compram. É uma dica de comprinha. Tem também as compras que eu compro em loja. Em loja online. Que qualquer pessoa ou estando aqui na Itália ou na Europa pode comprar online. A mesma loja que tem aqui, tem na França, tem na Suíça. A H&M tem. A Zara tem. C&A. Sephora. Várias outras lojas que tem aqui na Europa. Que tem no Brasil. Que tem nos outros países. Então eu mostro esse tipo de comprinha. Também quando eu recebo os mimos. Mimos de amigas que moram no Brasil. Mimos da minha família que manda pra mim no Brasil. São coisas, são produtos que você aí no Brasil tem acesso. Eu não com muita facilidade. Mas quando mandam pra mim. Então eu dou dicas de produtinho que eu gostei ou que eu não gostei. Produtos acabados que eu gostei ou que eu não gostei. Então meu canal é bem diversificado. O que eu posso dizer que é bom ou ruim. O meu, a minha opinião. Isso não quer dizer que a minha opinião vale que é a mesma que sua ou de outra pessoa. Ou então quando eu mostro produtos que servem pro meu cabelo, pra minha pele. São resenhas que a gente faz. Que pode ser positiva e negativa. A gente tá precisando de uma coisa. Vai lá no Youtube e vê um vídeo. É tipo de utilidades. É isso que também tem aqui no meu canal. Utilidades de como eu me casei aqui na Itália. Eu tenho um vídeo. De como eu tirei a cidadania. De como eu fiz dos documentos. Dos títulos de estudo. E muitas outras coisas. Cidadania. Como funciona a saúde aqui. O transporte. Quanto se gasta mais ou menos aqui na Itália. Então tudo isso pra quem é interessado em saber como é a vida aqui na Itália. E muitas outras coisas. Tem os vlogs que eu faço viajando em cidades aqui da Itália. Roma, Nápoles. Muitas viagens que eu faço com a família no verão ou no inverno. Durante o ano. Eu mostro em vídeo. Vlogs também da minha vida aqui na Itália. Do que eu ando fazendo. Muitas vezes é interessante pra minha família. Pra amigos e pra outras pessoas também. Porque quem não gosta. Eu gosto de assistir muito vídeos de amigas ou de pessoas desconhecidas. Até então desconhecidas. Porque depois eu me inscrevo. E vejo como a pessoa vive. Eu viajo sem sair de casa também. Me leva com elas. Abrem a porta da casa delas pra mim. E do mesmo jeito eu faço aqui no meu canal. Então eu abro as portas da minha casa pra vocês. Eu abro a minha vida pra vocês. Eu não... Claro, não faço vídeo 24 horas por dia. Porque é impossível. Não é um Big Brother. Mas os melhores momentos da minha vida. Vocês veem aqui no meu canal. E pra finalizar. Toda essa comemoração. No final do mês de fevereiro. Eu vou fazer um sorteio. Um sorteio muito especial. Eu comprei umas coisinhas online. Comprei. Vai chegar daqui a uns 20 dias mais ou menos. Que vem lá dos Estados Unidos. Outras coisas eu vou comprar aqui na Itália mesmo. E quero fazer um ou dois ou três sorteios. E o sorteio vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui no meu canal. Não precisa muita coisa. Não tem muita regra. Eu vou explicar num próximo vídeo. Onde eu vou divulgar o sorteio. E a resposta vai ser só mesmo... O nome de um vídeo que você mais gostou. Pronto. Tem que ser inscrito no meu canal. É lógico. E dizer... Colocar... Escrever embaixo... Qual o vídeo que mais gostou. Só isso. E vai estar participando. Eu vou dividir as coisinhas. Eu não sei ainda o que vai ser. Eu vou mostrar tudo em vídeo. E vai ser três ganhadoras ou ganhadores. E se for do Brasil... A minha mãe está indo no final de fevereiro ou no começo de março. Eu não sei ainda. Mas ela vai voltar para o Brasil. E quando ela for, ela leva. E depois coloca no correio. E manda para qualquer lugar do Brasil. Porque o sorteio mundial serve para qualquer dos meus inscritos. Quem for sorteado, com certeza, o presentinho vai chegar na sua casa. Assim, teremos muitos vídeos especiais aqui no meu canal. Eu vou fazer uma retrospectiva do canal. A gente vai ver aí juntinho alguns vídeos especiais. Não completos. Só alguns pedacinhos para a gente ir e comentar. O que eu comprei com o dinheirinho do YouTube. Vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou dizer. Eu estou terminando de bolar aqui uma tagzinha. Onde eu vou falar sobre o meu canal. O que eu uso de coisa que é por trás das câmeras. O que eu uso para gravar os vídeos. Qual o editor que eu uso. Aliás, são vários. Quais os editores que eu uso. Para editar o vídeo. Para editar a foto. Vou mostrar para vocês. Quais são as técnicas que eu uso. Para colocar aqueles frufru. Aquelas coisas. Não percam. Vai ter muitos vlogs. A programação do canal continua. Toda semana. Pelo menos um videozinho eu coloco. Tem semana que eu publico todos os dias. Ou então publico de um dia sim. Outro dia não. Mas praticamente toda semana tem que ter vídeo no meu canal. Eu não deixo uma semaninha sem ter vídeo. Um, dois, ou três, ou quatro, cinco. Ou a semana toda. Tem também receitinhas caseiras. Que vem aí muita coisa interessante. Homenagens do pessoal das minhas amigas. Também youtuber. Que eu convidei para a festa. Festa que é festa. Tem convidado, né não? Então, vocês vão ver aqui no meu canal. Alguns convidados especiais. Que vão participar dessa nossa festa. Vocês vão ver aí. Muito animada. Gente, eu estou muito, muito, muito animada. Eu nunca fiz aniversário do canal. Eu esperei para fazer a festinha de aniversário do meu canal. Então, tem que ser muito especial. Tem que ser muito, 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 muito legal. Gente, eu quero falar também sobre a perspectiva que eu quero para o meu canal. Eu quero continuar fazendo vídeos. Mostrando a minha vida aqui na Itália. Eu quero conhecer mais gente. Eu quero mais inscritos. Eu quero que as pessoas visualizem os meus vídeos. Então, eu gostaria muito que tivesse mais visualizações de pessoas. Mais interação de perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem. Inclusive, eu quero fazer um vídeo de perguntas. Me pergunta aí que eu respondo daqui. Então, eu quero mais interação. É isso que eu quero. Continuar com o meu canal. Continuar fazendo vídeos. A expectativa de vocês. É vocês que me dão ideias. Que me impulsionam para fazer mais vídeos. Porque senão não se torna interessante. Apesar de que eu faço vídeos para a minha família também lá no Brasil. Ver como é que eu vivo aqui. Eu conto com vocês. O que vocês quiserem ver aqui no meu canal. Me inscrevem aqui embaixo. Que eu terei o maior prazer em fazer para vocês. É isso. Não percam. Continua aqui no meu canal. E para você que é a primeira vez. Se inscreve. Se inscreve. Sejam todos bem-vindos. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.